Os destroços do avião que caiu com o cantor Gabriel Diniz e mais dois pilotos no litoral sul sergipano no mês passado são vendidos a um ferro velho. O Seripa concluiu a perícia, mas ainda não há previsão de quando vai apresentar o laudo com a causa do acidente. 29 cidades sergipanas vão receber novos profissionais pelo programa Mais Médicos. O município de Nossa Senhora do Socorro é o que teve a maior quantidade de vagas disponíveis. Com o feriado de Corpus Christi na semana passada e o de São João ontem, a fiscalização ganhou reforço nas rodovias estaduais e federais. Mais de 30 acidentes foram registrados. Com o aumento dos casos de dengue, muita gente se pergunta por onde andam os carros fumacê. A informação é que o desabastecimento do inseticida do Ministério da Saúde provocou um racionamento aqui no Estado.